Voltamos a apresentar Guaíba Cidades. Comércio Gaúcho abre 20 mil vagas de trabalho temporário para o Dia das Mães. Agora sim, Janine Souza. Considerada a segunda melhor data do ano para o varejo, o Dia das Mães já começa a movimentar o comércio gaúcho. Além da expectativa de aumento nas vendas, a data é uma excelente oportunidade para a contratação de funcionários temporários. A estimativa da Federação da Câmara dos Dirigentes Logistas é que no Estado, setores do comércio e de serviços deverão oferecer 20 mil oportunidades para o período. O presidente da FCDL, Vitor Kó, diz que o cenário é favorável para o comércio graças a fatores como a concessão de crédito e a redução dos juros. São vários fatores. O primeiro é a massa salarial aumentada. Segundo, nós tivemos aí uma inserção nos últimos quatro anos de mais de 40 milhões de pessoas ao crédito pela primeira vez e que estão honrando essa concessão de crédito. Existe o fato novo da redução dos juros que impactou muito positivamente e teve um efeito psicológico relevante dentro do mercado. Também existe o fator da prorrogação da redução do IPI. Segundo o levantamento feito pelas empresas associadas da FCDL, entre os produtos que deverão se destacar nas vendas para o Dia das Mães, estão aparelhos de telefonia, confecção, cosméticos e perfumaria e produtos da linha branca. Outra tendência esperada é que a procura pelo pagamento seja à vista por parte dos consumidores que deve partir em busca dos descontos. Outra tendência esperada é que a procura pelo pagamento seja ao longo do mercado. Outra tendência esperada é que a procura pelo pagamento seja ao longo do mercado.